Fala, meus amores! E pra acompanhar o nosso sorvete de dois ingredientes, eu vou fazer um negócio muito legal. Aliás, vou fazer várias versões de casquinhas de sorvete. E hoje o sabor é nada menos do que churros. Sim, nossa paixão nacional, churros e até internacional, né? Porque quando a gente fez o nosso milkshake de churros, gente de todo mundo acabou comentando. Então, dessa vez, também vai ser um sucesso. Se você não assistiu o milkshake, clica aqui. Mas por enquanto fica nesse vídeo, porque você vai ver que você não precisa de nenhum utensílio complexo pra fazer a receitinha de hoje. Bom, pessoal, e pra começar, a gente vai fazer a nossa massa, né? Da casquinha. Pra isso, você vai pegar uma panela e dentro vai colocar uma xícara de chá de água. Também uma colher de sopa de açúcar mascavo. Uma colher de café de sal. E uma colher de sopa de manteiga ou margarina. E atenção, pessoal, não coloca nenhuma colher nessa panela. Por mais que você tenha uma vontade gigantesca de pegar uma colher e tchá, 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 tchá. Não faça isso porque vai dar errado. Você tem que esperar essa água ferver, essa manteiga derreter, pra aí então a gente começar a fazer alguma coisa nessa panela. Ferveu tudo bonitinho, aí sim você vai desligar o fogo e acrescentar mais ou menos uma xícara de farinha de trigo. A gente vai misturar com uma colher de pau, agora sim, ou então com outra colher resistente que você tenha. E depois que misturou muito bem, a gente vai acrescentar um ovo e uma colher de chá de essência de baunilha. Aí você pode ligar novamente o fogo no fogo baixo e ir misturando até essa massa cozinhar bem. Tem que ficar mais ou menos com a consistência de uma massa de coxinha, assim, sabe? É nesse momento, pessoal, que você vai acrescentar mais cerca de uma xícara de chá de farinha de trigo. Aí você desliga o fogo. E aí é o seguinte, meus amores, você tem que lembrar também que essa massa a gente vai ter que modelar com a mão. Então vai acrescentando, vai pegando um pouquinho com a mão, cuidado pra não queimar o dedo. E agora chegou a hora mais legal, que eu vou te ensinar a fazer alguns moldes de papel alumínio pra você fritar as casquinhas. É super simples, como base, a gente vai utilizar uma casquinha de sorvete normal, dessas que a gente compra no supermercado. A gente não vai jogar essa casquinha fora, muito pelo contrário. Você pode comer, reutilizar, depois que você terminar de fazer seu molde. A gente pega, então, o papel alumínio e a gente vai colocando pedaços grandes e pressionando dentro da casquinha até ficar um cone de papel alumínio bem sólido e com o formato certinho dessa casquinha. Cuidado pra não quebrar a casquinha, hein? Aí você retira todo esse papel alumínio. Se tiver alguma loja de utensílio de cozinha perto da sua casa, essas lojas de R$1,99, do chinês, geralmente tem isso. São cones de alumínio. Já exatamente pra essa função, custa super barato. Eu comprei o 10 unidades por cerca de R$6,00. Então, se você tiver essa possibilidade, vá em frente que também funciona. Mas, se você não tiver, já fica a nossa dica de como fazer um cone de papel alumínio. Pega a sua massa e vai encapar esse cone que você fez. E falando de receitinha gostosa, quero mandar um super beijo pra Alê, que fez a nossa paleta de travessa e ó, devorou todinha. Que bom que você gostou. Se você fizer a nossa receita, assim como a Alê fez, é só postar no Instagram com a hashtag Cozinha do Bom Gosto. Se quiser marcar o nosso perfil, o arroba Cozinha do Bom Gosto, fica ainda mais fácil dessa foto chegar pra mim, tá bom? Se você quiser deixar a sua casquinha de churros ainda mais bonitinha, você pega uma faca e faz alguns riscos na vertical pra lembrar mesmo o formato de um churros. Coloca aí óleo numa panela média, deixa esquentar bem. Como que eu sei que o óleo tá quente, Gabi? É só você fazer o teste da massa. Você pega um pedacinho de massa, joga nesse óleo. Se a hora que você jogar ele fizer, sabe? Um de que borbulhou, de que tá super quente, é porque tá no ponto. E aí então você coloca no seu óleo quente, e assim que dourar, você coloca sobre um papel toalha, pra que o excesso de óleo seja absorvido. E deixa esfriar muito bem, meus amores, porque a gente vai ter que retirar esse cone de papel alumínio, ou o seu cone de alumínio, de dentro aí da sua casquinha de churros. E se assim como eu, você ama canela e ama açúcar, você faz uma misturinha com cerca de uma colher aí de sopa de açúcar. E uma colher de chá de canela, e passa as suas casquinhas. Feito isso, chegou a hora aí da maior tentação, você pega um pouco de doce de leite, e espalha na borda da sua casquinha, pra ela ficar bem seladinha, na hora que receber o seu sorvete. Esse daqui é o nosso sorvete de dois ingredientes, que eu fiz com doce de leite. Pode jogar um pouquinho de canela se você quiser, afinal a gente também come com os olhos. E é isso, meus amores, bom apetite! Se você gostou do vídeo, clica no gostei, não esquece de compartilhar em todas as redes sociais que apareceram aqui, ó. É super simples, só clicar no botãozinho, compartilhar, copiar o link e jogar nas redes sociais que você quiser. Mais importante ainda é você clicar no meu rostinho, pra se inscrever no canal, clicar no sininho ao lado do botão inscreva-se, pra receber as nossas notificações e deixar aqui embaixo o comentário de que outro sabor de casquinha você gostaria que eu fizesse. Um super beijo, fica com Deus, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho